A Igreja Cristã Maranata promoveu o seminário de acessibilidade no Manaim de Domingos Martins. O objetivo do encontro foi formar membros da igreja para incluir, acolher, facilitar e garantir o acesso à Palavra de Deus de acordo com cada necessidade, sejam elas de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O acolhimento é uma palavra que nós utilizamos, acolhimento é isso, é o acreditar, saber que existem as diferenças, diferenças não é no sentido de ser maior, menor, não é nesse sentido, mas que cada um tem a sua diferença. Esse grupo de acessibilidade e inclusão, essas diferenças elas ficam mais notórias, então a igreja procura trabalhar com isso, estamos já num trabalho mais sistematizado já há 20 anos, começou especialmente com a surdez, mas hoje ampliando para as demais deficiências, os transtornos, a própria pessoa idosa. Então é um trabalho que o Senhor tem colocado no coração de toda a igreja e que nos tem feito crescer no entendimento da necessidade de acolher a todos, sem excepção de pessoas, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de barreira. É claro que a igreja compreende que essas barreiras existem, tanto do ponto de vista de atitude, quanto muitas vezes uma barreira comunicacional, e a igreja tem se preparado para isso. Nós chamamos o trabalho de acessibilidade, seja autista, seja pessoa com alguma deficiência, nós queremos alcançar todos, com o evangelho do Senhor Jesus, Jesus falou, índio por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura, então nós queremos alcançar o máximo de pessoas possível, ter acesso à palavra de Deus. O trabalho começou em 1997, com acolhimento aos surdos. Ao longo dos anos, diversas ações foram desenvolvidas e estendidas às outras deficiências, transtornos e condições que pudessem, de alguma forma, dificultar o acesso à palavra de Deus. E esse trabalho tem se ampliado para as demais deficiências, suas famílias, no sentido de acessar a palavra de Deus, permitir, possibilitar que essas pessoas também recebam a salvação que um dia também nos foi alcançada. Como que a gente faz? A gente entende que, independente da condição da pessoa, ou mental, ou intelectual, sensorial, motora, nós temos que dar também esse acesso. Como que é possibilitar isso? É criar material adaptado, dentro de um tempo da pessoa, entender o funcionamento, entender as habilidades e as capacidades. E nós não temos esse trabalho voltado apenas para as crianças. Nós temos esse trabalho voltado desde para bebê, para as crianças, adolescentes, os nossos jovens e os nossos idosos. São pessoas extremamente bem-vindas em todos os segmentos, em todos os trabalhos que a igreja realiza.